Dá uma olhada nessa história. Policiais militares estavam fazendo uma blitz rotina. Aí compartilharam informação daqui, dali, né, Rotam, CPE, Serviço Reservado e descobriram um camarada que estava com um carro roubado e no carro tinha um fuzil. Tá, só que puxando a ponta desse novelo, descobriu que tinha até uma advogada envolvida nessa história, né Divino? Pois é, Oloares, o sujeito é ex-policial militar temporário. Foi preso aí com essa caminhonete, alvo de furto e dentro da caminhonete um fuzil. Ele teria pegado a arma com uma advogada e teria recebido um dinheiro para repassar para um terceiro. Sim, Oloares? Parece que começou a chover aí, se quiser mudar de lugar eu deixo, tá? Você quer mudar de lugar aí? Parece que começou um toró aí. Ou dá pra ir? Começou a chover, mas a gente consegue, Oloares. Vamos falar aqui com o capitão Nelson David, do CPE Aparecida, que vai trazer mais detalhes dessa ocorrência. Capitão, boa tarde. Como é que vocês chegaram até esse sujeito? Boa tarde, Divino. Boa tarde, Oloares. Mais uma ação exitosa do governo do estado de Goiás, por intermédio das Forças de Segurança Pública, que seguindo diretriz da Secretaria de Segurança Pública, em uma ação totalmente integrada, que contou com a participação da Agência Central de Inteligência, participação da Polícia Federal, participação do Batalhão de Rotam, participação do 2º Batalhão de Choque e equipes do 7º Batalhão, logrou o êxito em identificar e abordar uma caminhonete produto de furto na cidade de Uberlândia e durante a busca e identificação veicular foi encontrado um fuzil calibre 7.62 com 4 carregadores e numeração suprimida no interior desse veículo. O que esse sujeito alegou no momento da abordagem? Que ele pegou esse fuzil com uma advogada. Sim, Oloares, é importante pontuar que esse indivíduo possui antecedentes criminais, dedica-se à atividade criminosa, pertence a uma facção criminosa e seguindo ali os códigos, os rituais, as ordens demandadas dessa facção criminosa, na noite do dia 28, próximo à Praça da Rua C-207, no Jardim América, ele se encontrou com essa advogada, pegou esse fuzil e iria receber 12 mil reais para no dia 30 ele entregar esse fuzil, bem como essa caminhonete, essa SW4, para uma terceira pessoa que ainda não foi identificada. Inclusive o marido dessa advogada tinha envolvimento com o crime organizado? Sim, diante de toda a situação fragrancial, as equipes policiais empreenderam uma série de diligências, conseguiram identificar e localizar essa advogada, bem como o veículo utilizado na prática criminosa. Durante a abordagem ela tentou se insurgir a todo momento, porém não logrou êxito, foi conduzida também. Ela tem envolvimento com facções criminosas e segundo levantamentos, o marido dela, no ano de 2011, teria se envolvido em uma ação extremamente violenta contra as forças de segurança pública do estado de Minas Gerais e também a Polícia Rodoviária Federal e nessa ação ele foi alvejado e posteriormente veio a óbito. A investigação agora continua em busca dessa terceira pessoa que receberia esse fuzil? Sim, essa arma estava na posse do crime organizado e a investigação continua na força-tarefa de investigação ao crime organizado da Polícia Federal, que está dando sequência às investigações e a Polícia Militar está à disposição em defesa da sociedade. A advogada e o ex-policial militar temporário podem responder por quais crimes? Sim, esse indivíduo que foi preso em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pelo crime de receptação e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e a advogada também vai responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Capitão Nelson David, do CPE Aparecida, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Aloares, com essa chuvinha abençoada, viu, aqui em Aparecida. Eu sei que está chovendo, mas só uma última pergunta, Divina. Há suspeita de que a advogada faça parte, junto com esse homem, de alguma facção, alguma organização criminosa? O Aloares está perguntando se existe a suspeita que essa advogada também faz parte de uma facção criminosa, de uma organização criminosa. Sim, Aloares, existe a suspeita, existem indícios, existe toda uma investigação em andamento, mas fato é que pela conduta dela, a gravidade da conduta dela, tudo indica que ela pertence a uma facção criminosa e estava realizando trabalhos para essa facção criminosa. Aí, Aloares, mais um trabalho bem sucedido, parceria da Polícia Militar com a Polícia Federal. Obrigado, Divina. Não vou encerrar porque está chovendo aí, né, para vocês protegerem. Parabéns aí à Polícia Militar de Goiás, ou seja, nós estamos aguardando o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás, sobre esse caso, né, o que vai acontecer com essa advogada. Mas o certo é que não é novidade para ninguém, que muitas facções criminosas investem, né, para que jovens se formem em direito, virem advogado. Eles criam todo um aparato para terem proteções aí para as práticas criminosas. Então, essa advogada... Tem a imagem aí, Elias, coloca aí a Câmara de Segurança, né, que mostra o quê? Essa advogada, ela foi filmada entregando esse fuzil para esse homem. Olha aí, primeiro chega um carro, aí seria o carro da advogada, depois chega a caminhonete que estava por esse homem, olha lá. Aí a advogada vai até o homem, eles conversam ali, ó, né, tudo registrado por câmera de segurança, aí olha o que acontece. Na sequência, a advogada, a loira que estava aí nesse carro prata, vai lá e entrega, né, olha, entregando o fuzil para esse homem. Esse carro é roubado, esse carro é roubado, esse carro preto, essa caminhonete é roubada, ela entregou essa arma aí para o motorista da caminhonete e em seguida eles saíram dali. Só que aí, quando os policiais, né, esse homem alegou que iria receber 12 mil reais para fazer esse, entre aspas, serviço, roubar esse carro, né, receber o fuzil da advogada e entregar para um outro criminoso. Só que a polícia fez a abordagem antes, antes da entrega ser feita, então conseguiu aí esclarecer essa história. Aí ele contou que quem tinha entregue o fuzil para ele era a advogada, eles foram até o local onde ele recebeu o fuzil e lá tinha câmera de segurança que registrou toda a ação. Ou seja, vai ser difícil para essa advogada esclarecer e se safar dessa história aí.